O Merck Deu um baile no zed aqui, mano O cara tomou O Outplay do Off the Center aqui, mano Vai lá galera, mais um vídeo aqui Os caras já estão dando invading, então vamos ver que dá, né, mano Por que o Tester tá ali na frente, cara? Vem mesmo Vai atrás O cara peguei em vez Foi pra trás Nossa Pra que Nossa Tanto não acabar isso aqui Acabou o jogo Ó Mudou muito Deixa eu sair correndo Aqui agora É bem isso mesmo Né velho Cortar o mid aqui Foda-se É o famoso né Se der pra passar aqui Eu agradeço ali Mas Eu tento Se eu morrer Eu voltei a morrer tentando Foda-se Vale a pena Ô Café com catuaba Valeu pelo Suns Follow aí Inclusive Acabamos de bater Aqui ao vivo 50 follow Na Twitch Incêndio Finalmente Follow Nossa Dark Ignite Também Diferente Ard Bobo no caso Ele continua perdendo Pra você Né Na minha cabeça Aqui Na maior Nice em TP É muito troco Cara Todo bagulho do Nair baseado Da TP Na alta lane E gankar o bot Tá ligado Aquele gank Insano Incounterável Não vai chegar aí Não vai chegar junto com o velho Não, esse bot lane gap de novo? Fog? É, eu tô sem warte pra colocar no rio ali. va, pra terminar eu também tô ai já, mas pra atitar com certeza, em outro lugar водiteca. Tô aqui namoro, hum...não, ficou só... Tá, agora eu tô aqui. Tá puxando pra mim, ele não warteu ainda. Estar puxando ele da bom? Será? Ah, não foi feio. Você desce comigo aqui? Deixa o wave aí, dá B, sei lá. Não sei. Tem que dar uma podada na wave aqui, senão não vai puxar direto pra torre. Ele já fez, já. Smiteou. Deu pra comprar isso aqui, isso que importa. Ah, porra. Eu acho que ele chegou aqui e percebeu, eu não vou bater a cara nessa parede e chiltar aqui, eu vou essa moja só, véi. Eu acho que essa aqui é zoado, véi. É, pegada, véi, tem que fazer no pixel perfeito ali, véi. Tem que ser troubao no game. Minha parada é feio com a força e a força, é tão maluco. Só... Deixa ele lá, véi. Não, não tem problema, cara. Deixa ele pra ele, arongueira. Você não conseguiu dar B, né? Não. Vou ir aí de novo. Tentando baitar ele aqui, mas não vem não. Ele não ardou também, ele tá morto. Ele tá morto. É. O ultimo ataque. Tudo bem. Posso me servir aqui, troll, troll? Pode, pode. Pode puxar. Já tá com duas skills, pô, vale a pena. E aí E aí o bagulho ele então o sapo pelo que é isso aqui ele perde ele vai pegar o xp ele mudou nada E aí Seja seu elemento O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou certo! Pote vermelho aqui, tipo, menos 50 de Gold Eu vou comprar uma Pink, velho Não entra na minha mente isso aí, velho O cara fez com a Sauraku O Dragon Man que é possível, velho O que é isso? Ai, velho Eu vou garantir o lugar de privilégio Ah Peguei mais uma kill aqui Caralho O cara é muito superior Ah, aqui eu trolei Trolei absurdos Eu esqueci que eu tava sem laranja, faltava 2 segundos Se ele cair na minha boca aqui eu só como ele É, ele tá sem ult Nossa, pelo amor de Deus Out BQ né Cad Nice Mais clean do oeste ali no mínimo Star Ticer Out aqui mano Mete bronca aí Vou fazer o blue antes Não sei mano Meu Deus, errou tudo Mas tá suave, Zed flechou Parece que tá bot, só ela aqui então Aeee Tchau 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 Ai caramba Pois a gente farmou tudo aqui, não é possível Meu cara É isso, se eu roubar isso aqui agora eu faço o bagulho ali Mas esse game eu tô clean mano Tô forte Tô poderoso Toc de shouldn't E aí O assim O barulho tem ali que pega o bagulho ali Isso, mano É maluco né velho Vai pegar meu aralto Tô empoderado Tôここ Boa Pode jogar já. Daí depois que cai. Vai tankar. Essa ultima aqui eu acho que não vai cair não. Vai cair sim, vai cair sim. Vale a pena, eu achei, eu vou ficar aqui, foda-se. Beleza. First break muito cedo. Esse cara aqui tomei K, velho, papo. Eu vou base, mas não quero isso. Agora coloquei meu gold aqui, não tomei K não. Só com um... Um trilhão de coach. Tem nem um item fechado ainda. Literalmente, mano. Tô muito forte, velho. Eu já fui pra serial da JQ, minha gold tá no 100 ainda, tá ligado? Mas a gente tá perdidinha no jogo, só sai daí, mano. Só sai daí, não precisa fazer outplay não, cara. Tá ganhando o jogo, você não precisa dar outplay pra não ganhar o jogo, velho. Ele quer, mano. Ele quer, ele quer fazer play, mano. Tô 5-0 aqui, amigual, não precisa. Boa, ele saiu vivo, prova. Ele vai ficar na lane ainda, mano, não, velho. Se eles quiser me ensinar, eu não vou parar eles. Só apertar R, mano. Só apertar R, velho. Não precisa, acabou. Se o Flash acertou R, nem precisa apertar R, mano. Aí eu trolei. Muito... Não entendi nada que aconteceu ali, o cara só não morreu, velho. Mano... Mano, o Mozarhar tá em Flash, ele tá sem mana, é isso? Não é preciso, cara. Aí foda-se, deu um card gold pro cara à toa aqui, velho. Nossa, o Zed com 3 HP vai solar o Mozarhar, velho. Não, mano. Não, mano, eu dei a ult no Zed, eu dei os 2 Q no Zed e ele só não morreu, velho. Parabéns aí, mano. Aparentemente, o cara é bom assim, velho. Vou ver no replay, esse pau, errei algum Qzinho ali, o cara desviou na ult, não sei, velho. Ah, esse pau foi esse kit também, né, esses match roubados, velho. Algum dia, tudo isso será Ishargar, um empírio glorioso, que é um empressor. Por favor, Vara, deixa os caras aqui, mano. Deixa os caras ali, foda-se, os caras. Eu aqui, mano. Por que se der esse cara aqui, não sobe, não rota, velho. É só subir aqui, amigão. Tem que ter uma wave aí, mas isso aqui é melhor que uma wave, cara. Nossa, olha, ele tá parado no bot, esperando a wave, cara. Agora ele percebeu, pô. Percebeu, percebeu, pô. O cara é bom, percebeu, pô. Eu preciso fazer alguma coisa aqui, mano. O cara tem ult e flash, o cara tem ult e flash, vai acontecer alguma coisa. Só espera na quina aqui. Você lembra desse... Por que o Mozart não veio, velho? Mano, por que você não parou de dar pra frente, mano, velho? Ah, cara. Spam a R, Mozart, spam a R, spam a R. Ah, velho. O Mozart muito louco, cara. Que que é isso, velho? Mano, deu o E pra frente e deu stun no cara. Ele não foi pra frente, velho. Isso não entra na minha cabeça. Esse cara não foi pra frente ali. É um absurdo, pô. Esse cara não ir pra frente ali é um absurdo, pô. E depois também, ele não ter fugido comigo aqui é um absurdo também, pô. Que o Zed tinha aquele HP, ele só me matava se o Mozart não viesse junto, pô. Ele não veio junto comigo. Se ele vem junto, ele fica spamando um R, ele insta-lutava o Zed e o Zed morrer, pô. Aí é foda, mano. Aí eu tomei um ult e macro ali, mano. E aí ele ficou e eu morro solado ainda, né, velho. Padrão, padrão. O famoso cara streamer, gente boa, mas infelizmente... Infelizmente, né, mano? Apenas... Mas ali só não deu a lógica o game ali, pô. 100%, não deu a lógica. Apenas um ult... Tá. Eu quero ir lá pro top fazer o Aralto, não é isso? Uhum, tá bom aí. Tá muito mais forte que o Narm, só de torre e farm XP ali. Exato, Mazar, isso vai ficar pro bot, cara. O Zed tá aí, o Zed tá aqui embaixo, só sai reto, o Zed tá forte. Chegou 2x de novo seguido, mano. Tudo bem. Não te play with Zed, do this game. O Zed tá ali, né? Zed? Hum, outro Drey. Nice, mas mata os caras aqui agora, agora tá aqui. Vamos aqui juntos? Aqui, aqui, aqui. Só dá pra frente aqui agora. Tem que estourar isso aí, que isso daí revela a gente. Esperar me alcançar aqui. Ah, ali vai ser mid, nice. Não tem um Ard, nice. Só apertar aí, pô. Nice. Não fica um derrubado, pô. Já vou Aralto. Ó, dá pra você fazer as pedras do mano e se o cara tiver lá, você mata ele, pô. Porque como o Nair não pode avançar, ele deve tá fazendo pedra, eu chuto ele, tá ligado? Ele tá bot. Tá suave, só arma as pedras lá, faz o cara e puxa top. Acho que é free gold ali. Eu faço aqui com vários. Ok, ok. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Ele sabe o básico do Mawza Harkin É pingar quando tem útil pra gente ir pra frente Uhum Tem tempo pra sair, velho Vamos nesse cara, luta ele, velho O cara pingando pra eu sair ainda, mano What the fuck, mano O Mawza Harkin aqui não é de útil Se esses caras dão de play em nós aqui, eu desinstalo hoje esse jogo, pô Brincadeira Não sei entender os caras, tá ligado? Não consigo entender, mano Os caras, às vezes, eles compram umas play muito impossível de dar certo E as mais garantidas Tem tudo pra dar certo a play Os caras pingam pra sair, pô Pirado no 12, pô Esse play é o que eu tenho que fazer Eu já faço um drag aqui, você já puxa o top aí Não, a gente já jogou o que se leviar a Karma, não sei se você lembra Leviar... Ah, sim Já jogou Eu lembro que antes comentamos, mas esse cara eu não lembro dele não, pô Eu não lembro porque ele era, eu só lembro do Nyx, literalmente Lembro que se ele jogou mal, ele jogou mal Eu não posso esperar até o final do jogo Eu não posso esperar até o final do jogo Ele tá morto Na moral, o Mozart é o mais roubador do jogo, já voltou o T dele, cara Já tem um item Agora que ele pegou o level 12, eu acho, o level você lá, mano O T level 2 ali Não, não, já tinha, mas ainda sim, já é muito roubado, velho O cara tá jogando nada até o level 3, o cara tá midando um buy ali em XP, pô, e gol de coisa O Mozart faz isso, né Puxou o Wave, com a arma Puxou o top aqui, mano Não sei onde o Zezer está, não Isso Eu vou pegar essa T2 aqui, mano T2 moscana aqui, o Thresh só não viu O Thresh só não viu a oportunidade aqui Ah, então que eu tô puxando aqui, eu preciso ter uma carteira Exato, tá ligado? É, eu tô fazendo a opressão do outro lado do mapa, tipo, uma dessas duas não vai pegar É que isso tem arauto, tipo Mano, se os cara vier em você, eles vão perder muita coisa, tá ligado? Ah, então só tem um Nark Tem um baile no Zezer aqui, mano O cara tomou o outplay do off the center aqui, mano Joguei mal aqui, o cara saiu com 30 de vida Ah, agora eu vou dar o outplay de novo, não Ai, o Zezer Ah, esqueci o out do Draen, velho Fuck Esse moleque não dá pra outplay, não O moleque do cara é muito superior, velho Agora eu vou começar a nadar de verdade aqui, mano Posso fazer um MR e um Quarta Cura aqui, assim, mano É bara, mano Aquele ali, ó, aquele ali, vou ter que limpar também, pô O que eu fiz que quiser, já não sei Eu fingi que eu ia embora, eu dei QWQ e ele ficou com 1 de vida Aí ele procou, ele utou e procou alguma coisa que curou ele full por algum motivo Ele não entendi que curou ele full Alguma coisa que curou ele em, tipo, duas barrinhas de vida, uns 200 Tentando achar que quer, mas sem que é ainda Aí, tipo, aí ele só Aí eu só fingi que eu fui embora de novo E deu um QFlash e ele morreu ali, velho Cancelado ali Mano, bora a Barrel, reta, eu e você sola esse negócio, os cara não for lá Sola Só não lutar aí, porque não tem nada pra lutar ali, velho Opa Meu Deus O Zets matou, né, mano? Barrel é uma coisa da minha vida? Só pegar o Blue pra ter mana aí, meu avô Barrel, mano O Barrel os matou, cara, ele bolhou Ué, quase não tomou Barrel, arco escudo, tá ligado? Mas é de garrinha ainda, tipo, o troll, tá ligado? O Zed jungle já é ruim, de garrinha é isso aqui ainda crítico Nossa, o cara tá trolando assim do nível Enfim, o jogo já ia ser fácil Foi muito fácil agora, tá ligado? Nossa senhora, Trash Ó Ele tomou minha ult, pulou na parede do Trash O cara foi obliterado ali, mano A gente tava tentado, trolei de trolei de lutar ali, mano O bicho mano dando no meu champ Ah, eu não smitei, porque ela me deu silence, velho Eu tinha dado um full combo na ela ali, mano Era a crew mais free da minha vida ali, mano O cara já matou o bot ali de novo Eu mato os cara com QWQ, agora que eu tenho Muramana, velho Papo O cara voltou na sombra Pau Pouco forte na Stein, velho Vem, Drame, deixa Drame aí, vai Eu mato ele sozinho, pô O cara virou velho, velho Ele ficou com 1 de HP, eu dei de mate azul Eu falei, ah, não matou? Tá bom Agora eu vou sair daqui, mano Trollando, velho Pô, Julieta Hoje tá um dia bom, parece que tá estampando Eu tá estampando todas, pô Até que a gente tá perdendo, nós estampou, pô True, a única que a gente perdeu, nós estampou os caras Até o nosso time não se dá, até não tem como mais, tá ligado? Uhum Pô, drag Mano, tem que fazer drag sem resetar, hein, mas vai dar bom, eu acho Tô forte pra caralho Tô com 4 itens, mano Até você que gera gold aí, tá com 2, pô Tô muito forte Nossa, tá giga, irmão Tô biga Deve estar... sei lá Deve estar dando... 600, mas deve ser não vai dar a maçã do cara Ó o smart insano Deu flash, quero sangue Deu flash, quero sangue Agora GG, será puso 2 kills? Agora GG, será pra cima de 2 kills? Eu sempre tenho medida de direto aqui, os caras sempre trola, velho Pior que eu acho que não é GG direto, mano Acho que é, tá chegando o Eve, estamos chegando nós dois aqui Eu acho que é, tá chegando o Eve, estamos chegando nós dois aqui Vamos ver Trash me ajuda? Ah, onde o cara tá com a Terna, velho, que que isso, mano? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, tá ligado? Não, os caras já nasceram já, vai dar ruim isso aí, velho. Infelizmente, mesmo eu tô no 20x0, os caras sabem dar G direto. Tem que dar G, levando Baron, Alma, Top, Bid, Bot. Os caras sabem andar pra frente pra acabar o jogo, velho. Infelizmente. Vamos ter que fazer G de jeito normal ali. Você viu o 3x0, 3x0, que bagulho estranho, mano? O cara tá... Tipo, pra mim, tava muito óbvio que ele ia fazer o mínimo que era lanterna, ele ia fazer pra mim, tá ligado? Eu falei que no mínimo ele ia andar pra frente e me dar um guard ali, sei lá, qualquer coisa, mano. O cara voltou. Ah, é foda, pô. Que eu sei que tá forte, os caras voltam, né, mano? Não entendi, não, mano. Não, eu esqueci foda ali, mano. Eu tô tão forte ainda que meio que foda-se, parece. Cadê o quê? Cadê o triple, velho? Pô, sim, cadê o triple? Nem vi, sapou. Cadê o triple, velho? Cadê o triple? Pô, eles tão muito fracos, né, velho? Pior que o Vara nem tá forte, o Vara tá item com o Draven que eu tô de item. E os dois tão com o 3 item ali. Acho que tá bom, hein. Tá bom. Tô chegando aqui pra garantir, ó. Na Airplay, na Airplay. Vou te matar esse Draven também aqui, rapidão. Rapidão, rapidão. Perdeu. Só bater. É isso. Valeu, guys. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve, tudo que tá na descrição. Esse aí, mano. Mais um gamezão aí. Valeu, falou, mano. Tchau, tchau.